Quanto ganho um canal com 1.500 inscritos? Galera, eu tô aqui no meu canal, eu tenho 1.570 inscritos Olha aqui ó, Família Oz, certo? Olha aqui ó, aqui se a gente dar uma ampliada aqui ó Eu ainda não estou monetizado, mas se eu estivesse monetizado Eu estaria ganhando entre 7 dólares e 119 dólares por mês Ou a minha estimativa anual seria de 89 dólares a 1.4k dólares por ano Beleza galera, esse valor aqui ó, 7 dólares Vamos colocar intermediário, vamos pôr 10 dólares vezes 5.20 Daria 52 reais por mês Seria o valor que eu estaria ganhando no canal, certo? Ó, eu tive 29 mil visualizações em 30 dias, tá? Teve, caiu um pouco as visualizações, por quê? Porque eu fiz menos vídeo shorts, tá galera? Eu tô fazendo mais vídeo na horizontal porque dá mais Olha aqui tem todas as... Tem todas as métricas do canal aqui ó Se vocês quiserem pesquisar, é Social Blade Ó, eu tenho 1.023 vídeos lançados na plataforma 1.570 inscritos Tá? Então vamos ver aqui Então você já viu aqui pessoal, olha aqui ó Tá aqui a estimativa ó Estaria entre 7 dólares e 119 dólares mensal Esse seria o valor que um canal de 1.500 inscritos ganha Mais ou menos, tá? Pelo Social Blade Eu ainda não estou monetizado Mas se eu estivesse monetizado Eu estaria recebendo esse valor Esse valor por mês Mais ou menos esse valor Beleza galera? Tamo junto, um abraço Bom dia, beleza? Bom dia, bom dia, bom dia A CIDADE NO BRASIL